Chegando com mais uma edição de final de semana do nosso Esporte Mais. Vamos falar de Brasileirão, de Sul-Americana, de Libertadores, do esporte nas cidades, também dos clubes menores do futebol do Rio de Janeiro. Vem com a gente, está começando o Esporte Mais. Bom, nós vamos chegando para essa edição, lembrando que final de semana é dedicado a seleção brasileira, chamada Data FIFA, e a gente vai estar atualizando como ficar nas competições nacionais e internacionais diante dessa Data FIFA, mas a gente começa falando de seleção brasileira. Mais desafios para Dorival Júnior. Meu amigo Pedro Paz, o Dorival, assumiu recentemente dois jogos contra europeus. teve bom desempenho, deu confiança para a sequência do trabalho e eu queria que você falasse para a gente aí sobre a tua expectativa para mais essa convocação já feita para essas duas apresentações da seleção brasileira durante a Data FIFA. Maurício, a expectativa do Brasil é de um bom começo, tem novos valores, acontece aí no mundo todo, uma renovação, as grandes estrelas parando de jogar, o Cross da Alemanha, o Messi está em fim de carreira, Cristiano Ronaldo, e aparecendo uma nova geração aí cheia de gás, tem belíssimos jogadores. exemplo, Elice Júnior, Mbappé, Alemanha começando o trabalho com jovens valores também. Então, nós estamos vendo uma renovação aí mundial, né? uma geração que foi brilhante e está parando, o Brasil tem tudo aí, não querendo inventar muito, vai pegar esses dois jogos aí, o México tomou uma pancadinha esses dias do Uruguai, que inclusive a Copa América vai complicar, que está com um time muito acertadinho, Uruguai, e Estados Unidos, que é sempre um jogo difícil para o Brasil, então é isso, a palavra de ordem é renovação, são novos valores aí que aparecendo no mundo todo, o Brasil tem tudo para encaixar aí essa molecada com alguns jogadores experientes, então Dorival Júnior tem, enfim, bom trabalho aí para desenvolver, para colocar esse time para jogar bem, não vejo grande dificuldade para isso não, claro que de repente não vai ser campeão logo no começo da Copa América, por exemplo, mas tem tudo para fazer um grande trabalho. Acompanhamos aí o desembarque da seleção brasileira no College Station, no Texas, Estados Unidos, onde a seleção está durante essa semana se preparando para a realização de dois amistosos, o primeiro deles nesse sábado às 22 horas, horário de Brasília, contra o México. O amistoso será o primeiro teste do time brasileiro para a disputa da Copa América. Vale lembrar que o Brasil estava treinando em Orlando, seguiu para o Texas, onde faz os treinamentos visando o jogo desse sábado e a expectativa aí de brigar pelo primeiro título de Dorival Júnior como técnico da seleção brasileira. Vale lembrar que a campanha do Brasil na Copa América já começa no dia 24 de junho em Los Angeles, contra a Costa Rica. Na primeira fase, o grupo do Brasil conta também com Colômbia e Paraguai. Vamos conferir entrevistas de jogadores da seleção brasileira nessa chegada ao estado texano para a disputa do primeiro amistoso contra o México. Um jogo, inclusive, que deve ter uma boa parcela de torcedores mexicanos. Ah, estou muito feliz de chegar aqui em Orlando e juntar com todo o elenco, com toda a comissão técnica. Estou muito feliz e agora a gente tem que fazer de tudo para fazer uma boa preparação e logo em seguida uma ótima Copa América. Não fui campeão ainda, não tenho nenhum título com a seleção, espero que seja agora. Nós estamos nos preparando muito bem para esse momento que é uma geração que vem muito forte para ganhar grandes coisas com a seleção. Olha, é muito importante, a gente sabe da dificuldade que é para poder chegar na seleção brasileira e hoje poder estar fazendo parte desse plantel é algo incrível. Espero poder continuar dando o meu melhor para poder continuar mais vezes. Pepe, você é um jogador que ao longo do tempo, conforme o amadurecimento também da sua experiência na Europa, você foi passando a ter a possibilidade de jogar em outras posições. A gente viu aqui com o Diniz você ganhando uma oportunidade sendo improvisado. Quanto você acha que isso pode te ajudar dentro dessa seleção do Dorival, ainda mais num período tão longo, agora com a preparação e depois a Copa América também? Acho que é muito importante, desde o momento que eu cheguei na Europa, eu vim atuando em outras posições e isso foi me ajudando a entender o jogo de uma maneira totalmente diferente. Então eu fico muito feliz em poder conseguir fazer outras posições também e como eu disse, acho que é muito importante poder estar ajudando não só em uma posição, mas também em várias situações do jogo. Pepe, agora o neném nasceu e agora fisicamente está tendo distância, mas como está dando força para você? Como? Como? Seu filho. Ah, meu filho? É um momento muito feliz da minha vida pessoal, meu primeiro filho, é algo incrível onde eu venho aprendendo cada dia mais com ele e poder tê-lo é uma motivação a mais para mim, para que eu possa continuar melhorando e evoluindo, para que eu possa dar muito orgulho a ele. Bom, vamos rever aí como anda o Campeonato Brasileiro, em virtude aí da data FIFA e com os jogos atrasados dos times gaúchos. Então vamos dar uma atualizada, confira aí. Bom, vamos falar aí de Campeonato Brasileiro, enquanto vemos lances da vitória do Juventude sobre o Atlético Goaniense, um dos jogos atrasados que foi realizado nesse meio de semana. O Juventude voltou bem, conseguiu arrancar um empate com o Fluminense no Maracanã e ganhou seu jogo em casa, vale lembrar, enquanto isso, jogos ainda atrasados do Brasileirão. Na quarta rodada, foi adiado Criciúma e Fortaleza, em virtude da participação do Fortaleza na Copa do Nordeste, Fortaleza que ganhou o primeiro jogo por 2x0 de CRB na final da Copa do Nordeste. Na quinta rodada, foi adiado o jogo Grêmio e Criciúma e também a partida entre Cruzeiro e Internacional. Com isso, quando tem time com sete jogos, o Criciúma, por exemplo, tem apenas quatro partidas. É o time que menos entrou em campo até agora no Campeonato Brasileiro. Na sexta rodada, foram três jogos adiados. Criciúma e Cuiabá, aí por conta da participação do Cuiabá na chamada Copa Verde, que reúne Norte e Centro-Oeste. Também Internacional e Juventude, Atlético Mineiro e Grêmio. E o primeiro jogo adiado que foi disputado foi justamente no meio de semana, Juventude 1, Atlético-Guaniense 0. Por falar ainda em Campeonato Brasileiro, a competição volta na próxima terça-feira. Terça-feira nós teremos quatro jogos. Atlético-Guaniense, Corinthians, Juventude e Vitória, o Clássico, Botafogo e Fluminense e Bragantino e Atlético-Mineiro. Complemento da rodada, se dará na quinta-feira, já que quarto é dia de jogo do Brasil. Antes de seguirmos para as notícias locais, vamos destacar o sorteio da Libertadores, também em Sul-Americana, começando pela Libertadores. Vamos lá aos confrontos. O Atlético-Mineiro vai pegar o San Lorenzo, decidindo em casa. O Fluminense ainda não definiu seu adversário, só que vai jogar em casa, o jogo da volta, mas será o segundo colocado do Grupo C, que é o Grupo do Grêmio, que tem jogos atrasados. Confronta a Argentina entre River Plate e Talheres, na casa do River, a decisão. Colocola e Junior Barranquilla vão decidir uma vaga, o jogo decisivo, na casa do Junior Barranquilla. O São Paulo pega o Nacional do Uruguai, também com a vantagem de decidir em casa. Palmeiras e Botafogo, a vantagem é do Palmeiras, de jogar em casa a partida decisiva. Penharol vai enfrentar o primeiro colocado do Grupo C e vai jogar fora, o primeiro do Grupo C jogará em casa. E o Flamengo pegou o Bolívar, mas a única dificuldade, vou pedir a opinião do Pedro Paes, o Pedrinho, é jogar a partida de volta lá na altitude da Bolívia. Pedrinho, vamos lá, o Fluminense a gente ainda não sabe, vamos falar dos dois cariocas. Botafogo e Palmeiras, que pedreiro, hein? E o Flamengo, pra mim, pegou uma das maiores molezas aí dessa segunda fase. Tô certo ou tô errado? Olha isso, e a hegemonia aí do futebol brasileiro nos últimos anos na Libertadores, acho que novamente, acho que não vai ter grandes novidades, né? Tem aí o River, que pega um jogo difícil, que sempre se embola aí com talheres e é complicado. É um jogo de jogo mais difícil mesmo, Palmeiras e Botafogo, né? Botafogo vai ter duas duríssimas partidas, a primeira aqui, a segunda em São Paulo, Botafogo que tá se acertando, tá voltando aquele futebol que nós vimos ano passado. E Flamengo e Bolívia na altitude, né? E o Bolívia tá também sobre a chancela agora do grupo City e tem que fazer o resultado aqui em casa, porque lá na altitude é complicado de jogar, sabe? O time do Bolívia ainda é fraco, é um time sem... não tem novidade, não tem nada. Já a novidade deles, que na novidade antiga, é o parceiro dele, é a altitude. Sempre foi, sempre será. O Fluminense esperando aí. E vamos ver quem ele vai pegar, se Grêmio, né? E outros jogos eu acho que o Atlético Mineiro também vai ter alguma dificuldade. É Libertadores. Jogar Libertadores é diferente, sempre foi, não adianta. É 0 a 0, é 1 a 0. Eles vêm pra jogar, pra empatar na casa do adversário, tentar uma vitória ou empate pra disputa de pênalti. Eles sabem que hoje o Brasil tem... os times brasileiros são muito melhores com dinheiro, investimento. E é isso. E o Flamengo eu acho que passa também. Agora o Botafogo e o Palmeiras não tem prognóstico, não tem o que fazer. Vamos dar uma geral rápida aqui na situação dos brasileiros na Sul-Americana. O Internacional ainda não definiu sua situação, porque tem jogos atrasados, ainda pela fase de grupos. O Bragantino não passou direto, vai ter que jogar a repescagem contra o Barcelona de Guayaquil. O Atlético Paranaense começou bem, tropeçou nas rodadas finais e vai ter que jogar a repescagem contra o Serro Portém. O Cuiabá vai enfrentar o Palestino. Então são os brasileiros, sendo que o Inter ainda pode definir sua sorte na Ina Sul-Americana. Os que passaram direto, que vão esperar adversário e jogarão em casa, nas oitavas de final, os jogos decisivos serão o Fortaleza, o Corinthians e o Cruzeiro. Você acredita, Pedrinho, que esse título da Copa Sul-Americana pode mais uma vez voltar aí para o Brasil? É, Maurício. Do mesmo jeito que eu falei da Libertadores, a hegemonia total é na Sul-Americana também dos brasileiros, né? Temos aí um confronto de Cuiabá com o Palestino. Acho que são dois times fraquíssimos. O Cruzeiro, o Fortaleza e o Corinthians, como avançaram direto, né? O Cruzeiro aí vem de um bom momento, parece que acertou o time e o Pedrinho, né? O meu xará, que é dono agora do Cruzeiro, dono de uma fortuna imensa, está investindo. O Cruzeiro vai montar um time massa, hein? Vai dar onda, muita onda ainda aí o Cruzeiro esse ano. Fortaleza com esse time acertadinho dele. Na Copa Nordeste aí já mostrou, já fez 2x0, já encaminhou bem esse título aí da Copa Nordeste. E o Corinthians, eu acho que também tem acertado o time, melhorou bastante com toda a crise fora de campo. Então também é um desponto aí como um possível campeão aí da Sul-Americana. Esperar aí o Inter, né? O que resolve. E é isso, parceiro. Um abraço aí. Bom, vamos dar um giro de informações do esporte nos municípios. A gente fala aí de estadual de seleções sub-17, Campeonato Carioca de Futsal e outras informações das cidades. Confira. Bom, a gente começa o giro pelas cidades falando de Futsal. E nesse final de semana, o Vasco da Gama, que não foi bem pelo Campeonato Carioca contra o Magé Futsal, recebe o Cruzeiro no Genásio Pedrão, às 10 horas da manhã. Os ingressos devem ser obtidos através do link no site bilheteriadigital.com e trocados no dia do jogo, nesse sábado, às 10 horas, com um quilo de alimento não perecível. Você faz o cadastro, leva um quilo de alimento não perecível e ganha o seu ingresso. Os alimentos arrecadados, eles serão doados para vítimas das chuvas do Rio Grande do Sul, dentro da campanha de solidariedade Teresópolis Abraço Rio Grande do Sul. Então, 10 horas da manhã, Vasco da Gama e Cruzeiro. Jogando pelo Campeonato Carioca, na última quarta-feira, o Vasco, que vinha liderando a competição, acabou superado pelo Magé, que venceu por 5 a 1 no Genásio Nelson Ferreira Lima, em Pau Grande, e assumiu a liderança. O campeonato, o jogo Teresópolis e São Gonçalo está previsto só para o próximo dia 16 de junho, completando a quarta rodada. Mas antes disso, vai ter jogo na sexta-feira, dia 14, pela quinta rodada, entre Correias e Magé Futsal, lá em Petrópolis. Bons jogos aí do Campeonato Carioca e vai ser a última rodada do primeiro turno. Vamos destacar agora o futebol de campo, campeonato estadual de seleções sub-17, em disputa a chave da região serrana. E nós tivemos aí jogos importantes nos últimos dias. No final de semana, a gente vê aí na tabela que na primeira fase, no jogo 1, Teresópolis passou para o Petrópolis. Semifinal, jogo 2, Cachoeira de Macacu enfrentando São José do Vale do Rio Preto. E no primeiro jogo, uma goleada, um massacre aí da equipe cachoeirense sobre a de São José. 6 a 0, vai ter o jogo de volta, mas a situação do time de São José ficou muito difícil. Por outro lado, teve aí o jogo 3, primeira partida. Guapimirim, 1 a 0 em Teresópolis, no campo do modelo, na última terça-feira. O jogo de volta é nesse sábado, às 13 horas, no campo do Vargem Grande. Guapimirim jogando pelo empate para ir para a final contra, provavelmente, Cachoeiras. E Teresópolis precisa reverter para conseguir chegar na decisão. Vale lembrar que o campeonato é regionalizado e os classificados enfrentam, numa outra fase, os campeões de cada região. Agora a notícia de atleta riostrense, mais um brilhando. Dessa vez, o campeonato brasileiro de kickboxing em Vila Velha, no Espírito Santo, na Arena Tartarugão, em Coqueirão de Itaparica. O atleta Alain Ferreira fez bonito na sua categoria, numa competição que contou com mais de 1.300 atletas de 19 estados do Brasil. A gente destacou, inclusive, em edição anterior, uma boa classificação do atleta Gustavo Emílio de Teresópolis. Bom, o Alain Ferreira, que é de Rio das Ostras e também da seleção brasileira de kickboxing, conquistou a medalha de prata em duas modalidades, o Ponte Fighting e o Light Contact. Além do Brasileirão, ele competiu também no Pan-American Kickboxing Cup Brasil Open, ficando na quinta colocação da classificação geral. Ambos contam pontos para o ranking brasileiro e para o campeonato mundial que acontece no final deste ano. E fechando o giro de informações pelas cidades, acontece nesse final de semana, lá em Macaé, nós provamos mais precisamente no domingo, dia 9 de junho, o Macaé Swing Han. A competição já encerrou o prazo para as inscrições através da internet, mas terão inscrições presenciais até o dia do evento este domingo. Será a terceira edição do evento em Macaé e a segunda etapa do campeonato desta temporada. O evento terá início às sete horas da manhã e podem se inscrever nas provas regulares competidores a partir de 11 anos de idade. Mas haverá competição kids para os menores de 11 anos. Momento de destacarmos o esporte, ou melhor, o futebol dos clubes menores do Rio de Janeiro. O Volta Redonda tem a Série A2 e Série C do Estadual e tem a Série C e D do Brasileirão. Vamos aí, um giro de informações. O Volta Redonda conseguiu um resultado importantíssimo na segunda-feira, jogando em casa pelo Campeonato Brasileiro da Série C, a terceira divisão, ao derrotar o CSA por 2x1. Além de afundar o adversário na zona de rebaixamento, o Volta Redonda assumiu a vice-liderança da competição, empatada em pontos com o líder Botafogo da Paraíba, perdendo apenas no saldo de gols. Para lembrar que os oito primeiros colocados avançam para a fase seguinte e com esse resultado, o Volta Redonda chegou a abrir uma vantagem de sete pontos para o nono colocado, que é o Londrina. Importante realmente o resultado. No final de semana, o Volta Redonda tem um adversário muito difícil. O jogo contra o Atletique, que até a rodada passada era o líder da competição, lá em Minas Gerais. Falar agora da Série D do Campeonato Brasileiro, a quarta divisão, e a portuguesa entrou na zona de classificação do grupo A6, com regulamento diferente, classificam quatro equipes de cada grupo para a fase seguinte na competição. E o grupo A6 reúne os três times do Rio. A portuguesa, em jogo isolado na terça-feira, complementou a sexta rodada ao vencer o Democrata de Sete Lagoas por 3 a 0 na Ilha do Governador, chegando ao terceiro lugar com 10 pontos. Vale lembrar que o líder é o Itabuna com 12, Serra e portuguesa tem 10 e o Nova Iguaçu é o quarto colocado com 9 pontos. Na sétima rodada, nesse final de semana, o Nova Iguaçu, no sábado, recebe o Real Noroeste, no Laranjão lá, na Baixada. O Aldax joga em Moça Bonita contra o Ipatinga, o Aldax que só tem um ponto até agora. E a portuguesa joga fora de casa, no Espírito Santo, contra o Serra. Para fechar o giro, vamos falar do Campeonato Estadual da Série A2, a segunda divisão do Rio de Janeiro, que teve jogo isolado na quarta-feira do Aldax contra o Americano 0 a 0. ou o Aldax, que disputa também o brasileiro da Série D. Por isso, seus jogos só na quarta-feira. Nesse sábado, a competição prossegue com quatro jogos. Duque de Caxias, Araruã, Marti Sul e Rezende, Americano e Olaria. E em Petrópolis, Serrano e América. O América que é líder da competição com 9 pontos. E o Serrano está na zona de rebaixamento com apenas 1. A torcida do América já havia esgotado aí a parte dos ingressos para o clube carioca. A rodada continua com Cabo Friense e Maricá na quarta-feira. Petrópolis e Aldax ainda não tem data definida. Agora sim, chegamos ao final desta edição, agradecendo mais uma vez a nossa equipe técnica e a sua audiência nos canais e plataformas que transmitem o Esporte Mais. Um grande abraço e até a próxima edição. A noite de modão aqui na choperia e petiscaria Bruta e Rusco chega em mais uma edição. Quem se apresenta, mais uma vez, é o cantor José Almaia, que traz mais uma edição que já é sucesso. A ideia é resgatar aquele modão raiz, aquele sertanejo antigo? Isso, é trazer esse sertanejo mais antigo, o modão raiz. Entra às vezes a música um pouco mais nova também, mas o básico é isso aí, é trazer as músicas mais raízes mesmo da linha do sertanejo. Então, nós temos o Nova Estrela, com o Alex, que vem trazendo o chope para a gente. A casa já trabalha com o chope no seu dia a dia, então ele foi um parceiro essencial para esse modão, porque não pode faltar um bom chope gelado. Então tem a cortesia desse chope na entrada, que a gente coloca e na casa vendendo direto também. E temos também o Brutus Entraiados, que veste nós dois também, que traz a decoração do evento também. É um parceiro amigo que eu falo, que é de coração e muito bom. Posso dizer que a responsabilidade hoje triplicou, né? A responsabilidade gigante. Ó, muita mora boa, como sempre, Jett, para adicionar. Hoje eu preparei uma surpresa muito legal no começo do meu show. Eu vou contar um pouquinho da minha história, dos meus 13 anos de Judas hoje, que vai estar resumido. Então, só, amor. Fiquem e acompanhem. Eu gosto da energia, do clima, porque eu sou do interior, então eu adoro o modão. Fui criada na Rosa. E tem aquele modão tradicional, aquele modão que você mais curta? Nessa loucura de dizer que não te quero, vou negando as aparências, disfarçando as evidências. Do que a senhora mais gosta na noite de modão? Ah, tudo. A caráter, adoro vir a caráter. Gosto muito de José Almeida, conheço muitos anos, adoro o sertanejo, amo as músicas dele. Aqui no Brutus Rutos não perco, a terceira vez e sempre vou vir. Gosto de tudo, o ambiente aqui é muito bom, esse moleque é bom demais, José, toca muito, a gente acompanha ele do público até canto, então, assim, os amigos, né? Não tem como deixar de estar aqui com os amigos, então, eu estou por aqui, eu vou vir em todas. Então, a dica é fazer a reserva logo, né? Faz a reserva antes, é o meu celular particular, né, da reserva, então não deixa para o último dia, a última semana, porque não consegue. E hoje, então, o público pode contar com uma noite cheia de alegria, cheia de música? Exatamente, né, como a gente vem fazendo os outros eventos, é um evento que realmente vem para trazer essa alegria para o povo, né, trazer essas lembranças, recordações, inclusive até o próprio público mesmo que vem acompanhando, né, esses eventos, a gente percebe que é um público, assim, tem um público de mais idade, né, tem as pessoas mais jovens, mas o público de mais idade porque realmente é uma coisa que não costuma ter de fácil acesso, vamos dizer assim, são eventos que não são fáceis de encontrar na região. Então, é isso aí que a gente está tentando trazer e resgatar para esse público. São quatro lojas em Rio das Ostras, e Macaé recebe hoje a primeira loja da Central Suplementos. E é lógico que o portal Cidade 24 Horas não poderia ficar de fora. Veio conferir um pouquinho sobre essa inauguração. Então, a Central Suplementos deu início em Rio das Ostras, né, estamos comemorando dez anos de Central Suplementos, começamos em 2014, e temos marca própria, vai fazer dois anos, que é a CS Nutrit. A marca, a gente hoje tem uma grande variedade, né, temos proteína, hipercalórico, três tipos de pré-treinos, cafeína, e vai chegar novidade presente de Waze Zero Lactose, vai chegar... a gente quer ter uma linha completa, entendeu? Hoje a gente tem mais de 14 variedades de produtos, e a tendência é crescer e trazer o melhor para os nossos clientes. Então, a gente tem hoje a nossa marca própria da CS, que seria a creatina, que é a creatina que eu uso, né, que tem uma excelente qualidade, e a qualidade do produto, ela vai influenciar totalmente nos seus resultados. Então, hoje a gente entrou aí no mercado, com outra linha também de suplementação, o Leipro Paint, né, então a suplementação é essencial para isso. São cheios de alegria, né, com muita gratidão a Deus por esse momento, poder estar vindo para Macaé, nossa quinta loja, apesar de não trabalhar diretamente na loja, eu acompanhei tudo desde o início, e é muito bom a gente poder olhar para trás, né, ver como começamos e aonde, né, estamos hoje, né. Conheço a Central há 10 anos, né, nós somos amigos dos donos, e a gente vem acompanhando esse trabalho que eles fazem, excelente, tanto no atendimento de todos os produtos que tem na loja, quanto principalmente da marca CS, que é nova, e assim, os produtos são maravilhosos, a gente faz uso, a gente recomenda, a gente indica para os nossos amigos, família, com certeza é maravilhoso. É uma loja de primeira, né, os produtos são de ótima qualidade, não peste para nenhuma marca conhecida no mercado. Tcheli, fala um pouquinho sobre este produto que você faz uso. Bom, eu utilizo esse Whey aqui, porque assim, ele para mim hoje é o melhor que tem. Eu antes de conhecer a Central Suprimentos, usava qualquer um tipo aí, e sempre ficava questionando, até que eu conhecia a Central, o Gabriel G.B., ele me apresentou esse aqui. Para mim, é muito bom, a proteína dele é essencial. Eu trabalho embarcado, só utilizo esse aqui. Então, assim, eu recomendo para qualquer uma pessoa. O sabor dele é maravilhoso. Eu uso o Whey, a creatina e o pré-treino da CS Suprimentos. Ajuda muito a gente no rendimento, no Bistence, ainda mais o pré-treino, que faz você estar sempre em movimento, ainda mais esse, que dá umas coçadas, em vez de falando, que ajuda a gente a estar sempre em movimento e nunca ficar parada dentro de espaço. Oi, eu sou a Maria Luísa, e eu quero chamar vocês para vir aqui comprar no Central Suprimentos. Um beijão! e eu sou a Maria Luísa, e eu sou a Maria Luísa,